Olá, Contrade, vamos lá. Vinhos de sobremesa, vinhos doces, né? Dulçor da vida, o brinde. Brindar e celebrar, partilhar uma conquista, uma pequena vitória ou simplesmente agradecer. Essa carta lhe convida a brindar, agradecer pelo que você tem hoje. Pra muitas pessoas, isso aqui é brindar, Carol, que carta, né? A gente sempre brinda aí, coisa mais fácil, né? Pra muitas pessoas, essa carta é muito desafiadora, né? Você brindar, você agradecer. A gente tá aqui, né? A gente coloca nossas metas bem à frente ali e vai, né? E vou fazer, fazer, e acontecer, fazer, e acontecer. Atinge a meta, já parte pra próxima. Nem brinda, nem celebra. A gente não celebra as pequenas vitórias, pequenas conquistas do dia a dia. Tantos pequenos, grandes milagres, né? Como gosto de dizer, que acontecem no nosso dia a dia, a todo momento. Esse ar que a gente inspira aqui agora, fonte de vida, é um pequeno, grande milagre. Esse vinho que você tem aí na sua taça pra brindar, como ele foi constituído, tudo que ele passou pra chegar até aí, esse sabor, esse dulçor que você vai experimentar, é um pequeno, grande milagre, não é? Quantas pessoas podem desfrutar desse momento? Então, é sobre isso. É sobre a gente agradecer o que a gente tem hoje. Ai, Carol, mas eu tô numa fase tão difícil. Toma um vinho de sobremesa pra adoçar, pra te ajudar nesse momento. Não, não é menos. Não tô fazendo menos do seu momento. Mas aproveita esse dulçor, desse vinho, pra te ajudar a superar esse desafio. Com certeza, é um desafio necessário pra sua caminhada. Né? Agradecer também por esse desafio que você tem hoje. A natureza é abundante, mas muitas vezes não percebemos o quanto já somos ricos, pois nosso olhar só foca no dinheiro, né? Na questão ali da recompensa material. Sim, você também deve ser grato e valorizar o dinheiro, né? O dinheiro é a nossa moeda, né? O nosso termômetro, né? Que a gente, no dia a dia. Mas experimente ir além. O brinde é um pacto, uma aliança. Era um sinal de confiança selada antigamente. Nos tempos em que não se podia confiar na bebida servida. Então, a gente brindava porque uma bebida misturava com a outra, né? Eu gosto, né? De um jeito de brindar. Meu colega espanhol, né? No mestrado, ele fazia, ensinou pra gente brindar olhando olho no olho. Vai brindar com um, um a um, olhando olho no olho, né? Não é aquele brinde assim, né? A gente, às vezes, brinda assim, sem nem olhar. Então, brinde olho no olho, com a intenção. Né? Esse sinal da aliança, ponte que você é entre o ser divino e a terra, essa abundância que te habita, merece ser brindada. Então, saúde, tá? Brinde. Agradeça. Tchim, tchim. Tchim, tchim.